o vídeo de hoje é um projeto junto com as minhas amigas divas youtubers e o tema é páscoa e o link de cada uma vai estar aqui na descrição assim você terminar aqui no meu canal nesse vídeo você corre lá e confere das meninas também que cada um tá muito legal e eu vou mostrar pra vocês hoje algumas coisinhas que eu uso pra decorar em casa pra páscoa e também vou mostrar umas atividades que eu faço com o bombom o primeiro item da decoração é essa guirlanda desses coelhinhos que eu vou mostrar pra vocês mais de perto daqui a pouco tanto esse quanto alguns outros itens eu já ensinei num vídeo no ano passado e vou deixar o link pra vocês na descrição também se você quiser fazer tanto essa guirlanda quanto os outros itens vou mostrar os outros de uma vez outro item são essas cenouras de feltro que eu encho de docinhos encho de delícias e o bombom sai procurando elas pela casa são três eu peguei três cores né de da folha ficar diferente um bocadinho essa tem também no link na descrição como eu fiz essas cenouras a gente faz a caça as cenouras recheadas de delícia pela casa são três né eu coloco aqueles docinhos baratinhos é mariola né que tem gente conhece como bananada aqueles tadinhos né de doce de leite tem aqueles pacotinhos de leite batom é pirulito alguns chocolatinhos também algumas aqui uns chocolates pequenininhos né pra caber aqui dentro então coloco várias coisinhas gostosas aqui para o bombom procurar enquanto ele procura quando ele procura ele tem ajuda dessas pegadinhas que eu peguei um molde no pinterest de pegadinha e ele vai atrás das cenouras em alguns lugares eu coloco as pegadinhas mas não coloco cenoura em outros lugares eu coloco as pegadinhas e coloco cenoura então é bem divertido é uma brincadeira legal para você fazer com a criança no dia da páscoa assim que ela acorda ela já sai atrás você já lembra da cenoura que já sai atrás delas então eu fiz ó eu só peguei repintei ó um lápis de cor rosa mesmo recortei em volta nem imprimi não nem gastei dinheiro com impressão eu só pego a cenoura eu só pego a cenoura e encho né e amarro com uma fitinha aqui com lacinho igual vocês podem ver essa daqui é uma brincadeira ótima para fazer na manhã da páscoa com as crianças eu tenho também é essa tiara né que eu uso muito para fazer minhas aulas de inglês quando eu dou aula de inglês e tá perto da páscoa para o tema de páscoa essa tiara aqui essa rosa fica para as meninas e eu tenho a marromzinha também essa tiara também está na descrição ela tem um arame aqui dentro então dá para dobrar fazer um charminho aqui com a com as orelhinhas então a decoração estilo do it yourself é essa né as tiarinhas as cenouras e essa guirlanda aqui tem uma também mais antiga que eu vou mostrar para vocês mais de perto que é esse móvel de corações né com coelhinho dentro esse aqui não tem o do it yourself mas ele é bem facinho eu vou explicar no vídeo como mostrar para vocês a ela mais de pertinho então agora vamos para mais um item que eu tenho essa daqui é uma caneca que eu gosto muito de tomar o café da manhã na época da páscoa e qualquer época do ano que era muito boazinha muito legal muito boazinha para tomar café chá ou caputino cremoso um café cremoso é essa aqui com esse coelhinho que eu achei uma gracinha eu achei ele muito bonitinho é é uma imagem que eu acho que é meio retrô ou vintage esqueci qualquer retrô ou é vintage eu sempre esqueço isso muito bonitinha eu vou ver se eu acho a imagem dela se tiver na descrição se eu achar eu coloco na descrição eu já achei uma vez essa imagem na internet que você pode comprar uma caneca e mandar estampar né se você achar se eu não achar você procura a imagem do coelhinho no google então a decoração hoje é essa eu vou partir para as atividades que eu faço de páscoa espero que vocês tenham gostado dessa minha decoração de páscoa e que para quem vai falar a coelha cenoura chocolate ovo de páscoa né porque eu vou dar um ovo de páscoa para o bombom gente primeira coisa vai chegando páscoa você tem criança em casa a criança vem com as coisas de coelhinho cenoura ovo de chocolate aí o ovo vem com brinquedo sério que você não vai fazer nada disso para criança vai deixar ela passando vontade a botar uma trauma na criança faz isso não eu pego eu faço sim uma guirlandinha faço algumas coisinhas como uma guirlanda com coelhinho de feltro que é muito fácil muito barato de você fazer uma canequinha bonitinha essa canequinha veio com os bombons de chocolate embrulhadinha com assim chama gracinha ele também gosta de tomar alguma coisinha de manhã o leitinho dele de manhã na caneca do coelhinho que ele gosta ele gosta muito a caça cenouras é muito divertido é uma atividade muito legal mas é claro que eu ensino para o bombom o significado da páscoa eu falo com ele Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados e no terceiro dia que é o dia da páscoa né tem a sexta o sábado no domingo ele ressuscitou e é claro que ele sabe dessa história claro que ele conhece que ele sabe Jesus é o senhor aqui da nossa casa e é claro que ele sabe dessa história que a gente começa e a gente conversa e as atividades são justamente sobre isso mas eu não vou deixar de dar o ovo de chocolate para ele vou deixar o menino à vontade vendo todo mundo ganhar o ovo de chocolate o ovo de páscoa comemorando coelhinho eu vou deixar de dar um de fazer um enfeitezinho mas vou mostrar para vocês agora que sim coelho da páscoa tem a ver o coelhinho tem a ver com a páscoa sim o ovo também e vou mostrar para vocês alguns símbolos também nessas atividades que eu mostro para ele também o bumbum também conhece eu achei essas atividades diferentes e vou mostrar para vocês agora minha dica mesmo desse ano de páscoa porque essa da decoração foi do ano passado só estou mostrando para vocês quem ainda não conhece essa dica estou mostrando para vocês o link do vídeo está aqui na descrição também junto com o link das meninas que vocês vão visitar daqui a pouco e vou mostrar essa dica esse ano dessas atividades para fazer no dia ou durante a semana da páscoa então bora lá conferir mostrando para vocês mais de pertinho aqui o meu varalzinho e aqui o mobile e esse aqui é o mobile e tem esse coraçãozinho laranja esse daqui rosinha a florzinha e esse daqui de lais eu vou colocar o link na descrição do molde desse coração você vai costurar ele ao contrário é deixar uma beiradinha para virar e encher ele com fibra siliconada e tem aqui o coelhinho que eu só fiz dois olhinhos aqui o narizinho também é de feltro só preguei o lacinho aqui e cortei ele e preguei com o alinhavo mesmo bem fácil de fazer e tem aqui entre os corações pérolas e o lacinho achei que ficou bem bonitinho essa ideia que eu tive e aqui embaixo esses guisos espero que vocês gostem primeiro vou mostrar para vocês algumas atividades que eu faria aqui que eu achei legal para fazer com criança para falar sobre a páscoa essa aqui todos os links na descrição tá essa aqui Jesus prova seu amor por nós e o versículo que está em romano 5 capítulo capítulo 5 versículo 8 mas Deus nos mostrou quanto nos ama Cristo morreu por nós e tem a cruz para pintar com os corações em volta esse aqui é um cartãozinho né de páscoa com Jesus aqui vivo ressuscitou tá aqui o anjo disse por que procura entre os mortos aquele que está vivo esse versículo está no livro de lucas capítulo 24 versículo 5 tá aqui feliz páscoa e Jesus aqui o cordeiro né uma ovelhinha aqui no cantinho aqui aqui uma atividade para criança pintar os símbolos da páscoa vai pintar o cordeiro Jesus Cristo a cruz coelho o ovo de chocolate sou ovelha de Jesus uma ovelhinha aqui para pintar Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse aqui também está na descrição mais uma aqui é com uma é uma atividade que tem alguns símbolos né da páscoa o coelho né para quem que tá que tá aí falando ó para quem que fica aí falando coelho símbolo de páscoa o que que tem a ver com ele com páscoa tá aí ó o coelho é o símbolo da fecundidade simboliza a igreja que gera por meio do batismo novos filhos para a comunidade cristã então coelho tem a ver sim o peixe não vamos partir para o ovo aqui também porque tem gente que fala reclama 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 né o ovo é o símbolo da vida que surge repentinamente simboliza a ressurreição o ovo é o princípio de tudo então tá aí porque que o ovo é símbolo da páscoa porque que não tem nada a ver que que tem né eu mostrar é porque que o coelho e o ovo são símbolos da páscoa né para você ver que não tem nada de pagão aí é bem relacionado ao sentido cristão o coelho simboliza a igreja que ela gera novos filhos para gerar novos membros né para comunidade cristã e o ovo simboliza o início de tudo simboliza a ressurreição simboliza a vida né agora já o ovo de chocolate aí é para vender mesmo né era um costume para as pessoas trocarem ovos e o ovo de chocolate agora é mais é para vender mesmo né mas não vou reclamar não gosto muito né vamos ver aqui então mais algum ah esqueci de falar do peixe o peixe ele é o mais antigo símbolo de cristo no mar divino da graça vivemos mergulhados somos peixinhos de cristo por ele muito amados o peixe também é um símbolo cristão porque é ele buscou né os discípulos eles eram pescadores né então e eles viraram e jesus falou para eles que eles iriam ser pescadores de homens né trazer eles para o lado de deus pescar os homens para o reino de deus e tem aqui o cordeiro o cordeiro representa jesus cristo verdadeiro cordeiro de deus que tira o pecado do mundo porque antes de jesus as pessoas é sacrificavam então cordeiros mais o cordeiro né mas tinham outros animais também como pombos é que sacrificavam também para ter o perdão do pecado e a partir do momento que jesus morreu na cruz ele morreu no lugar do cordeiro então ele passou a ser o cordeiro que tira o pecado do mundo então você pede perdão através de jesus cristo e através dele na cruz seus pecados estão perdoados entregue a sua vida para ele crê segue né não vai só pedir não é só pedir e você tem que seguir então segue a jesus faça como ele né siga os seus atos siga as suas palavras e você tem vida nova em jesus e você está salvo seus pecados estão perdoados e também se você digitar aí digitar aí no pinterest atividade páscoa cristã você vai achar muitas atividades legais para fazer com a criançada e aparece uma ou outras sem nada a ver né mas tem bastante coisa legal adorei essa ovelhinha aqui no saquinho com saquinho de pipoca não podia deixar de mostrar ficou muito legal bem espero que vocês tenham gostado dessa dica de páscoa né desse tema desse projetinho de páscoa tanto da decoração quanto da minha dica das atividades para fazer com criança não esquece de ir agora lá no canal das divas e conferir o projetinho delas que tem cada projeto muito legal por hoje é só não se esquece dá um like se inscreve no canal estamos rumo aos mil inscritos suggested né ajuda aí por hoje é só 함 em um tour e aí